Cerca de 23,9% das pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. A participação dessas pessoas no mercado de trabalho chega a 6,7% dessa população total, segundo dados do IBGE. A origem dos jogos datam de 1948, envolvendo os veteranos da Segunda Grande Guerra Mundial, que tinham lesões na medula espinhal. E foi a primeira atividade lá no Hospital de Stoke, Mendelville, na cidade de Stoke, Mendelville, lá na Inglaterra. E ocorreu simultaneamente aos Jogos Olímpicos de Verão, realizados em Londres, que são os primeiros jogos do pós-guerra. Em 1952, a Holanda ou os Países Baixos se juntaram. E em 1960, os jogos ocorrem em Roma, na Itália, na sequência dos Jogos Olímpicos de Roma, 1970, que são considerados os primeiros jogos paraolímpicos. Então, vamos lá. Aqui os Jogos Mundiais de Cadeirantes e Amputados, que também foi lá em Stoke, Mendelville. Então, essas cidades de Stoke, Mendelville, elas são emblemáticas e elas são as pioneiras na questão do desenvolvimento dos jogos para cadeirantes e amputados. Comitê Paralímpico Brasileiro, ou Paralímpico, que enviou uma primeira delegação oficialmente para os Jogos Paralímpicos em 1972 para a cidade de Heidelberg, na Alemanha. Lembrando mais uma vez que os Jogos Olímpicos de Verão de 1972 ocorreram na cidade de Munique, na Alemanha. A Sabrina está perguntando se terá a lista de presença. Sabrina, todo mundo que entra e sai da aula, como eu estou gravando aqui, eu recebo depois o relatório de quem está presente na aula, tá? Por isso que eu não vou passar a lista. Então, eu tenho um relatório de quem entrou na aula, quanto tempo ficou. Ele me dá tudo de vocês. Eu sei tudo, quanto tempo ficou na aula, o que escreveu no chat. Às vezes tem aluno que entra e sai, ficou 10 minutos na aula e sai. Lembrou, Sabrina? Então, me dá todo o relatório, o relatório preciso da ABIN, Agência Brasileira de Informação. Que horror, né? Mas é isso, ele me dá todo o relatório. Então, eu recebo ele pelo e-mail. Mas, enfim, vamos lá. Olha, as categorias que são admitidas, que são admitidas nos Jogos Paralímpicos, né? São elas. Amputados. Então, vocês vão ver lá nos Jogos Paralímpicos, se vocês assistirem os Jogos Paralímpicos, vocês vão ver as categorias. Então, está lá, eles colocam em siglas, Então, tem T1, T2, tem conforme a categoria. Então, tem os amputados, né? De membros inferiores, membros superiores. Tem amputados de braço, membros superiores e membros inferiores. Então, tem várias divisões. Tem amputados só de um membro superior. Então, vocês veem principalmente no atletismo, e tem na natação também, essas categorias de amputados. E aí tem subdivisões, né? Amputados de membros superiores, amputados de membros inferiores e superiores. Tem vários tipos de amputação. Tem as paralisias cerebrais, né? As modalidades também que... As subcategorias de paralisados cerebrais. Então, tem tipo de... Tem hemiplégico, que paralisa uma parte do... Um lado do corpo. Tem hemiplegia, né? Tem paraplegia, enfim. Legionados de medula espinhal. Então, são aqueles que têm paralisias. Alguns tipos também são organizados por categorias. Deficientes mentais. E as outras, né? Les autres, como eles chamam ali. Que é a categoria constituída por indivíduos com falta de mobilidade que não se encaixam nas categorias anteriores. Então, tem várias categorias. Então, assim, é muito trabalhoso organizar os jogos paralímpicos. Porque são muitas subdivisões aí de considerados deficientes. Então, é muito trabalhoso. Os jogos, vocês viram aí, quem acompanhou, viram algumas modalidades, né? E viram categorias. Tem lá sempre uma categoria para T1, T2, T3. Deficiente visual, normalmente, eles usam a venda, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo rápido aqui, daqui a pouco, do GoBall. Aí vocês vão ver que são deficientes visuais. E para evitar, porque a pessoa pode ter cegueira total e tem pessoas que têm alguns graus de cegueira, né? Tem cegueira de um olho. Então, para evitar que ele leve vantagem nas modalidades para cegos, eles usam, então, uma venda que veda toda a visão deles. Então, iguala a todos, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um vídeo do GoBall. Um vídeo rápido. O atletismo paralímpico, né? Que é importante, ó, vocês vejam. Ele tem paralisia cerebral, seja cadeirante ou não. Competidores com deficiência intelectual, amputados nos membros inferiores, o que corre com aquelas próteses, né? Vocês veem lá muitos atletas do atletismo correndo com aquela prótese, né? São próteses altamente tecnológicas, né? Lembrando, nós temos no Brasil o Instituto de Neurociência, lá de Natal, que é comandado pelo Nicolelis, que é um grande cientista brasileiro, né? Neurologista. E essas instituições, como o Instituto de Neurociência lá de Natal, eles desenvolvem sistemas que permitem o desenvolvimento de próteses e órteses, né? Próteses são aquelas que são encaixadas em substituição ao membro perdido, então braço, ele usa uma prótese, né? Perna. A gente é muito comum ver pessoas usando aquelas pernas feitas de fibra, fibra de carbono, materiais mais resistentes, que é impressionante, né? A gente vê a corrida de 100 metros, por exemplo, na Paralimpíada, e os atletas, eles correm numa velocidade incrível só com aquela prótese, né? E eles também desenvolvem órteses. O que são órteses? Órteses são aquelas adaptações que são feitas no espaço público, em casas, né? Que são elevadores, são corrimãos, são aquelas marcações que você vê muito no metrô, nas estações de trem, nas calçadas, que é para deficiente visual, né? Que usa aquela bengala, né? E aí ele vai conseguindo perceber, e elas variam de cor, né? São órteses, são estérulas, e as próteses são adaptações no corpo. Então, os atletas usam muito as próteses, né? Então, olha lá, no atletismo paralímpico, amputados nos membros inferiores, que correm com o auxílio de próteses, amputados nos membros superiores, cadeirantes devido a poliomielite, amputações ou lesões na medula, e deficientes visuais que correm, que podem ou não precisar de guias. A maioria corre com guia, né? Correndo com guia. Tem regra, eles correm com uma tira amarrada no punho de cada um, né? Essa tira não pode se soltar. Quando ela se solta ou quebra, o atleta é desclassificado, né? Então, eles correm com o guia, então, o guia acaba sendo ali também um atleta, né? O guia tem que correr, muitas vezes um puxa o outro ali, né? É muito bonita a prova, essa prova, né? Então, esse seria o atletismo. As modalidades paralímpicas, né? Que são disputadas, são o atletismo, o basquete em cadeira de roda, a bocha, o ciclismo. O ciclismo, normalmente, é aquele ciclismo que eles usam o pedal com as mãos, né? Tem muitos ciclistas desses que, ó, é incrível, eu acho incrível. Inclusive, se vocês puderem assistir depois aí no YouTube, tem as sinais das provas de velocidade na pista, né? De ciclismo. É impressionante a força que eles têm. Esgrima em cadeira de rodas, né? Futebol de cinco, que o Brasil foi campeão novamente, né? Aí, com o Brasil, aliás, é pentacampeão olímpico de futebol de cinco. Futebol de sete, o golbol, que eu vou mostrar o vídeo pra vocês daqui a pouco. O levantamento de peso, hipismo, judô, natação e para badminton, né? Também tem a para-canoagem, que o Brasil também foi medalha de prata na canoagem, ali dos Jogos Paralímpicos. O para-taekwondo, o remo, o rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis de cadeira de rodas, em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo, triatlon, vela e vôlei sentado, né? Essas seriam, então, as modalidades adaptadas nos Jogos Olímpicos. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo do golbol, justamente pra gente ver que é uma modalidade adaptada para deficientes visuais, né? Deixa eu só carregar aqui, meu computador tá muito rápido, né? Chega a me impressionar. Carregou aqui, peraí, deixa eu deixar no ponto aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela. Espera só um minutinho, uma paciência. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Pra gente ver um pouco do golbol. Ele tá pensando, neste momento o computador está a Pensaire. Uma guia, cadê aqui? YouTube. Aqui. Aparece aí pra vocês? Sim. Sim. Tá aparecendo, né? Deixa eu colocar. Deixa eu só ampliar aqui. Então, vamos lá. Repare a venda nos olhos. No golbol existem três posições, ala direita, ala esquerda e pivô. Pivô fica no meio e, respectivamente, as duas posições, né? Uma na ala direita ou uma na ala esquerda. Então, a gente ali no chão tem uma marcação tátil, né? Você chegando perto e passando a mão, tem um barbante por debaixo da fita que demarca a quadra e é ali que a gente se situa pra defesa. E no fim do arremesso, né? Que é a bola chegando no nosso corpo, a gente tem que encaixar certinho a técnica da defesa pra não deixar a bola escapar. O tato ali é muito fundamental, né? A noção espacial, a comunicação importante nesse jogo. Você usa bastante ali a referência dos pés, né? Dá pra sentir os pés ali na linha pra você localizar e colocar a bola no alvo, né? E a defesa, você tem que ser muito ágil, né? Com as mãos. Cada um ali tem o Tzinho do alho esquerdo e o Tzinho do alho direito e o pivô, né? Que é o maior. Dá pra diferenciar. Mas é isso aí, eu acho que é um esporte com bastante concentração e agilidade também. O guiso da bola ajuda muito, mas a gente consegue perceber a movimentação do time adversário. A semifinal foi difícil pra gente. A gente truncou um pouquinho a semifinal. A gente dificultou o jogo da semifinal. Mas afinal, nós fizemos uma estratégia um pouquinho diferente. Conversamos muito com os moleques, as farinhas que ocorreram. E hoje, literalmente, os caras mataram o jogo. A gente batalhou muito esse ano aí. Muito treino, muito foco. Muita união. Projeto. O Ministério do Esporte da gente. A Caixa Econômica. Então, isso tudo é junto a tudo. E aí a gente faz o nosso dever lá de treinamento. Quando chega aqui, faz uma boa competição. Valeu, Brasil! A todos bem, todos bem. Tá, então, vocês viram aí a modalidade, né? O gol bom. O Brasil foi medalha de ouro agora também, em Tóquio, no gol ball, né? Tem uma equipe muito forte, a equipe brasileira também. É uma modalidade que se a gente tivesse no presencial agora, a gente ia experimentar, jogar um pouco. Eu ia arrumar a bola com guiso e a gente ia experimentar um pouco lá no ginásio. A gente vai fazer isso ano que vem, pode fazer isso ano que vem, experimentar um pouco dessas modalidades adaptadas. Pra vocês sentirem, a gente vai fazer o quê? Então, a gente venda os olhos, levar pano, né? Pano preto, a gente vai colocar uma venda nos olhos de todo mundo. E a bola com guiso pra vocês experimentarem um pouco da dificuldade, né? Como é aí o que esses atletas paralímpicos, né? Do esporte adaptado aí, especialmente no gol ball, sentem, né? Sentem ali. Não é uma bola com guiso, né? Então, eles se orientam muito pelo barulho da bola, né? Ali no guiso. Lembrando lá, por exemplo, o futebol de cinco, né? A bola é com guiso, também os atletas jogam com uma venda nos olhos pra impedir que alguém leve vantagem. Ali que alguém tenha um grau de cegueira menor. É, a Sabrina, logo, logo, a Sabrina. A gente já tá num processo, vocês já estão tomando vacina agora, né? Então, a gente já vai começando a preparar lá o terreno pro presencial. Logo menos, a gente já vai estar todo mundo lá reunido, com certeza. Então, é muito difícil. Você imagina lá. Só o goleiro no futebol de cinco, por exemplo, que não tem deficiência visual. Ele não é cego, não tem nenhuma deficiência visual. Ele é visual, né? O goleiro, no sentido conceitual. Ele é visual, justamente pra poder enxergar a bola, né? Não tem jeito. E mesmo assim, vocês virem lá a final... Deixa eu ver se eu acho aqui a final... Pra gente rever aqui o gol, que foi um golaço, né? A final do futebol de cinco. Deixa eu ver se eu acho aqui... Pra gente rever o gol... Paralimpíadas, Tóquio. Vamos ver se eu acho aqui... Pra gente ver o gol lá do... Futebol de cinco, Tóquio, Tóquio, Tóquio... Brasil, aqui, vamos ver. Vamos colocar aqui pra gente rever só o lance do gol... Pra vocês verem também como foi. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Ah, o vôlei também, Micael. O vôlei também. O vôlei é legal de... E a gente vai fazer essas... A gente vai ter um... Pra fazer esse estudo ano que vem... A gente vai experimentar essas modalidades adaptadas aí. O vôlei sentado. Vocês vão ver como é. O vôlei sentado talvez seja muito hipogântico. Porque qualquer um pode jogar, né? E a gente usa também... Você usa o vôlei adaptado pra jogar com idosos. Com o pessoal mais velho, né? Justamente pra poder... É uma modalidade técnica que exige. Você joga o vôlei sentado. Vamos ver aqui o futebol de cinco? Olha aí. Confira os melhores momentos, então. Os principais lances dessa partida na vitória brasileira sobre a Argentina por 1x0. E a gente tá vendo aqui as principais jogadas. É difícil pros goleiros. Porque os chutes são de muito perto. E o jogador conduzindo a bola com os dois pés. Você não sabe em que momento ele vai chutar. Ele tem a opção de chutar com os dois pés. Então, assim... Apesar do goleiro enxergar... É uma tarefa bem difícil pro goleiro deter os ataques, né, Estrada? Sim, bem difícil mesmo. Essa é a característica do Nonato. Essa vantagem que ele tem. Ele chuta com as duas pernas, surpreende. Faz vários gols assim de esquerda. O Brasil começou tomando duas finalizações da Argentina perigosas. Duas boas defesas do Luan. E aí teve a primeira bola que o Brasil finalizou com esse chute cruzado do Paraná que tocou na trave. A partir daí o Brasil conseguiu encontrar o seu melhor jogo e produzir melhor, principalmente no ataque, né, Estrada? É, foi, eu acho, a principal jogada. A principal jogada do Brasil hoje pra atacar, assim. Tirando o gol, claro, do Nonato. Essa jogada do Ricardo, acho que teria que ter acontecido mais vezes vim pela Paraná ali na diagonal. Saiu um pouco do meio. Mas o gol foi pelo meio também aí. Foi muito parecido, esse lance aqui foi muito parecido com o lance do gol, né? Exatamente. Ele acabou finalizando o rasteiro e aqui, olha o gol. Ele briga, recupera a bola, deixa todo mundo pra trás e finaliza de canhota praticamente ali a seis metros do gol, né? Porque ele tá quase em cima da marca do pênalti, ó. E aí não deu pro goleiro Lencina fazer a defesa. Além do Lencina que é técnico da seleção feminina de futebol de cinco da Argentina. O futebol de cinco não tem versão feminina nos jogos paralímpicos. Como é que tá isso pra que o futebol feminino no futebol de cinco também faça parte do programa paralímpico? Os dois pés. É o guiso, né, Micael? Foi o golaço, né? Vamos aproveitar aqui pra achar o vôlei sentado. Vôlei sentado também. O Brasil foi bem também. Acho que não... É, aqui, o vôlei sentado, João. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. As seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei sentado, conheceram nesta terça-feira, dia 10, as datas dos jogos pela fase de grupos dos respectivos torneios na Paralimpíada de Tóquio. A competição terá início no próximo dia 27 de agosto e segue até 5 de setembro, último dia do evento. Medalista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, o time feminino será o primeiro a estrear. No dia 27, às 6 horas e 30, horário de Brasília, as brasileiras enfrentam o Canadá. No dia 29, às 8 horas e 30, as rivais serão as anfitriãs japonesas. A participação na primeira fase chega ao fim no dia 31, às 22 horas, diante da Itália. Os dois primeiros colocados do grupo avançam às semifinais, que ocorrem no dia 3 de setembro. A decisão do ouro será no dia 5. A equipe masculina debuta no dia 28, às 6 horas e 30, contra a China. No dia 30, às 8 horas e 30, o adversário será o Irã, atual campeão mundial e paralímpico. No dia seguinte, às 2 horas, os brasileiros pegam a Alemanha. Caso se classifiquem, eles terão o duelo da semifinal no dia 2 de setembro, com final marcada para dia 4. Aqui, só imagem e tal, só para a gente ilustrar mesmo. Eu quero ver a final do ciclismo na Paralimpíada. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui. Vamos ver aqui, ciclismo. 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 Aqui várias modalidades, né? Mas é isso, gente. Era mais para ilustrar aqui para vocês também um pouco do esporte adaptado, né? De como ele é praticado e tal. Vocês podem ver aí, se vocês tiverem curiosidade, também dá uma sapiada aí no YouTube. Tem muita imagem, é uma coisa que a gente precisa... Tem algumas questões que envolvem o esporte adaptado, né? Quando a gente fala do... Eu já falei isso para vocês, essa herança dos Jogos Olímpicos, a gente tem muito uma herança grega que é do culto à beleza, né? Tem uma questão estética que é envolvida aí na questão da prática esportiva. Tanto é que se valoriza muito hoje na sociedade contemporânea, aí o biotipo do atleta, né? Se busca muito essa beleza na academia, na ginástica, na musculação, né? No fitness, se busca aí no treinamento funcional, se busca muito essa identidade com esse biotipo, com essa estética do atleta, né? Que é conquistada aí na base de muitos sacrifícios. Então, a gente tem uma questão estética muito envolvida. Então, assim, ver esporte paralímpico, o esporte adaptado, praticado por deficientes, para muitas pessoas também tem esse sentido antiestético, né? Ele vai num sentido contrário da estética do que a gente considera como beleza. E uma beleza, na verdade, que é uma percepção aí de cada um, né? Mas a gente, à medida que a gente aprende a ver, assistir essas modalidades paralímpicas também, a gente constrói uma outra forma de enxergar esses parâmetros. São atletas, os atletas paralímpicos são atletas que precisam treinar, que também têm o seu sacrifício para conseguir chegar até uma Olimpíada, né? É um esforço dobrado para alguns, né? Um esforço muito maior para alguns. Então, tem todos esses aspectos estéticos também envolvidos que a gente precisa superar. Tá certo? Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês sobre esporte, sobre Paralimpíadas, sobre esporte adaptado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, tiverem alguma questão aí para levantar, está aberto agora para vocês, tá? Lembrando que eu vou deixar na sequência, vai ter... Vou deixar esses materiais lá no Moodle para vocês, né? E vou deixar também uma atividade para vocês fazerem sobre o esporte paralímpico, tá? Então, não deixem de acompanhar lá no Moodle, assim que tiver as atividades lá. Eu aviso, mas vai estar lá. Mas está aberto para vocês. Se tem algum comentário, alguma dúvida, pergunta, alguém quer falar, está aberto. Alana, pode? Sim, pode. Eu fico aqui na sala, se você quiser permanecer na sala, no final, a gente conversa, tá? É isso, gente. Tem alguma dúvida aí de vocês? Tá bom, Cotia. Se não tem dúvida, se quiserem, podem sair, tá? Está liberado já. Lembrando que essa aula está gravando aqui, e eu vou deixar lá no... Também disponível lá no Moodle, para quem não assistiu. Tchau, tchau, professor. Boa semana. Para você também, Marilena. Tchau, André. Tchau, Mikael. Lívia. Tchau, tchau, galera. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.